Jopson, você está de volta ao Náutico, depois de 4 anos, você foi campeão em 2018 e pela primeira vez você vai ter a oportunidade de jogar nos aflitos, coisa que você não fez na sua primeira passagem. Como é que você está pensando nesse seu reencontro com a torcida e esse encontro com o estádio que é tão conhecido pelo Brasil? Quando eu tive a oportunidade de voltar fiquei muito feliz, fiquei muito contente pelo convite, Roberto Fernandes falou comigo um pouquinho, conheço a torcida, já tive o prazer de sentir a nação gritando, comemorando o nosso título em 2018, então quando eu tive a oportunidade, quando o meu empresário me ligou, eu não pensei duas vezes, até tive outras propostas até da Série A, mas como eu falei, quando eu cheguei aqui me sinto em casa, me sinto muito à vontade, então não vejo a hora de poder também entrar dentro dos aflitos, fazer o que eu sei fazer de melhor que é jogar bola e poder dar muitas alegrias para todo mundo. Você chega num grupo que é um grupo novo, mas também você conhece já muitas pessoas que estão aqui, né? Você trabalhou com o Bruno em 2018, tem outros atletas também, como é que você, esse primeiro contato, você já treinou hoje, nessa sexta-feira com a parte do grupo, como é que você planeja, como é que você vê essa sua chegada no grupo, como é que está sendo a receptividade deles também? Ah, é um, eu falo para todo mundo, o ambiente que o pessoal crê aqui dentro é um ambiente único, onde você não vai encontrar em outros lugares, então quando eu cheguei aqui parecia que eu nunca tinha saído, onde todo mundo gosta de mim, perguntaram para os meus filhos, acompanham na internet vendo meus filhos crescerem, então todo mundo me recebeu bem, conheço muita gente, estava acompanhando lá, eu não sei como é que é, então eu não vejo a hora de poder estrear, não vejo a hora de poder ajudar, que tenho certeza que se Deus quiser a gente vai conseguir coisa grande. E para encerrar, algum recado que você tem para dar para a torcida, o que a torcida pode esperar de você nessa segunda passagem pelo clube? Acho que o recado que eu tenho para deixar para a torcida é que hoje chega um jogo que são mais maduros, chega um jogo que são diferentes, quando eu cheguei na época de 2018, onde eu era um menino ainda, estava iniciando, hoje eu já consegui participar de vários jogos de Serie A, joguei semifinal de Libertadores, então hoje chega um jogo muito mais maduro, muito mais experiente e tenho certeza que quando eu estiver dentro de campo eu vou poder ajudar também os meninos novos que estão chegando e junto com todo mundo a gente vai conseguir fazer um grande campeonato.